Olha a minha cara que lindão Então a promoção é essa O cara que comprar bola E tirar uma foto A sua bola na cara do véio Eu reembolso o valor da bola que você pagou Mas é o primeiro É só o primeiro, mas tem que mandar a foto A sua bola Na cara do véio Eu reembolso o valor da bola Mas tem que ser o primeiro Você é um idiota, você é um idiota e um imbecil Mas que bom detalhe, vai mandar pra quem? Isso aí Vai mandar pra sua mulher Vai mandar pra sua mulher Tem que mandar no Whatsapp do programa Porque aí o Léo tem o controle Pra saber quem é o primeiro, tem que ser no Whatsapp do programa E contar os cuidados do Léo Tem que ser, porque eu beijo Na moral, o Léo é igual aquele cara que colhe doping Ele tá acostumado a ver piroca Então o negócio é assim Ih, ih, cacê Ai, ai Revelou O bagulho é o seguinte Puta que pariu Nossa senhora Ei, antes de continuar Quer ganhar 10 mil por mês no YouTube sem aparecer? E não, não é piada Tenho treinamento completo por apenas 35 pila, cara O link tá no primeiro comentário fixado Vai lá Você não vai se arrepender Mas as promoções do programa tem que ter um trigo Tem que ter uma seleção Nossa senhora Puta que marido Ô mano, você é doente, cara Doente não Ô beija, puta promoção Ô beija, você acha que por exemplo Na... sei lá No caldeirão do Hulk Iam fazer uma promoção dessa? Não iam Então o papo reto, ele pensa fora da curva É... então A primeira imagem que chegar É a sua bola no rosto do véio Eu reembolso o valor da bola que você pagou Inclusive com o véio E manda pra quem? Manda pra senhora da morada? Tem que mandar aí no... Ó, tá aqui o... Põe o número aí, Joneta Por gentileza aí O número do nosso programa é 11, prefixo 11 Da nossa cidade de São Paulo 917850011 A primeira imagem que chegar ali É... mas tem que estar Tem que realmente estar no rosto do véio Pra valer Esse é o... esse é o bagulho E tem que ser aqui no WhatsApp do programa, gente Porque senão a gente não tem controle De saber quem mandou primeiro Aqui no WhatsApp do programa a gente tem E a gente vai passar o ganhador no ar É... o Joneta vai borrar a imagem Mas pra comprovar que era mesmo É... e tem que estar E não pode estar com nada por cima Tem que estar em contato com a cara do véio mesmo Não vem de short assim Ah, minha... não Tem que mostrar mesmo que está em contato com a cara do véio E aí você vai receber o reembolso da bola com... Eu vou... eu vou fazer uma pra você também Quero ver... Ô véio... Mas não pega Esse que é o problema Ô véio... o... 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 o mano te faz mal Faz mal É um idiota Mal aonde? Te dei o engajamento que você jamais teria na vida Vai tomar no seu gol Engajamento É, rapaz Engajamento Eu estou sentindo... Ó pessoal... ó... o pessoal Por falar aqui ó... no... 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 no negócio aqui do véio Tá com... mil quinhentos e quarenta e seis Faltam menos de quinhentos comentários Então pessoal... vamos lá ó... A Céfalo... você que tá pegando papo reto agora Entra lá no... arroba... Silvio Albertini Jr. no Instagram Escreva A Céfalo Porque a gente vai bater a meta Tá bom? Ô Gério... a... a... o pessoal lá da loja lá do Mimadinho Ficou feliz com os insights? Nossa... ficou bacana Ficou parabéns Se você quer que eu falo o que ela falou Ficou chateado Falei... mas não é... é o meu amigo Agora eu já peguei uma estratégia Ela falou... Coloca o Mimadinhos depois do programa Falei... obrigado Vou colocar depois do programa Quer colocar antes ou menos que arma queima eu Tem alguma campanha... tem alguma campanha pra depois do programa, mano? Então... se você vir alguma postagem do véio com a loja Mimadinhos Aí você escreva assim, ó... mas tem que ser assim, ó... Larga essa parceria Mimadinhos Larga essa parceria Mimadinhos Mas vamos esperar, vamos esperar Porque a mulher falou que vai fazer uma outra postagem em breve Não, mas pra ser legal, a gente podia fazer isso Mas curtir e seguir a página do Mimadinho Sim... é, você segue o Mimadinhos e fala Te sigo com a condição de não fazer mais parceria com o véio Ô velho, você precisa de inimigo? Tanto que não, meus amigos Já escrevi no outro dia lá pro Marcão, lembra? Falei, Marcão, eu sou um cara que não precisa de nada Os três amigos que eu tenho aqui Eu não preciso de inimigo nenhum Eles completam todos o que se precisam O mal, o caratismo, o sem-vergonhência A pilatragem, a trairagem Tá tudo embutido nesse programa chamado Papo Épico Aí tomaram banho, mano Pra não falar outra palavra Mas por que, velho? Porra, tô trazendo muito engajamento pra você Me fala, me fala, velho Quem foi a pessoa que te trouxe mais engajamento na rede social? Fui eu mesmo Eu mesmo Ah, você não Você não tem capacidade Eu vou fazer o seguinte, Clebão Eu vou parar Eu vou parar De fomentar engajamento pra esse cretino aí Porque a possibilidade dele Vira e mexe Tem 10 comentários É só você falar Vai pra todo mundo parar de seguir o velho Agora é pra ver Se você gosta do mano Pare de seguir o velho Vai cair pra 500 pessoas É, obrigado Aí fudeu Aí fudeu tudo Mas obrigado Você é ingrato Você é ingrato Ô, mano Você tem algum vídeo seu Que já bateu 4 milhões de visualização? Não Então, eu tenho Então, mas é porque você tem engajamento Eu não tenho Eu só levo engajamento Não tenho engajamento Não provoca o mano Porque se o mano fizer a campanha Pros caras pararem de seguir A última vez que ele fez isso Deu certo, velho Eu sei, então Mas você acha que Esse é um caráter dele É bacana fazer um negócio desse? Mas eu tô trazendo engajamento pra você É ingrato Qual o engajamento? Qual o engajamento? 2 mil mensagens chamando o diacéfalo Né? Ué É aquele negócio, velho Mahatma Gandhi já disse Falem bem, falem mal Falem de mim Mahatma Gandhi falou isso Mahatma, nunca falou isso, rapaz Nunca falou isso Falou Se não for ele, foi o Mandela Aí foi Pablo Marçal O Diego Silva O Diego Silva Quem é Pablo Marçal? Quem é Pablo Marçal? O Diego Silva Manda superchat Véio Vai ser bem recebido aqui na cidade Hashtag boca de sacola Eu vou ele mesmo Eduardo Bessa Véio, moro em Niterói Vou organizar uma recepção Pra te dar Pra recepção Te dar um tapa Nessa sua palhaça É Quero ver se tem carioca macho Pra isso Para, velho É, pai É, esse velho É, meio doido O Giovanni Biosu É Véio Autografa a minha bola O mano é um lixo Mais uma vez Imagina o maluco Mandando a foto Com a bola na cara O Edson Laurentino Esse velho é tão pilanta Que teve um dia Que ele tirou as toalhas Do vestiário do Primavera Hashtag Véio maníaco Véio laranja Véio trouxa Véio bolsa de salão Você fez isso mesmo, velho Ah, claro que não O Primavera Tiraram fora do estádio Ô, Ben Sabe o que eu ia pedir Pra daqui a pouco A gente reprisar lá O Oberdã Do South Park Porque um amigo meu Leandro Aragon Que tava num restaurante Assistindo o vídeo Naquela charge Que o Oberdã fez Ele falou Porra, mano Eu tava ali cagando De rir no restaurante Ninguém tá entendendo Nada do lado Nas mesas Aí o pessoal Tava se mijando Então acho que vale a pena A gente reprisar Essa daí depois Lógico Depende da série É, por que que o Oberdã O Cleber não viu O Cleber não viu Eu não falo nada O Cleber vai ver daqui a pouco Você vai ver na hora Você vai ver na hora O Bia Almeida Não me xinga Não tô vendo O teu superchat aqui Tá me xingando Mas não tá aparecendo Pra mim O Rapshura Véio, você deveria Agradecer ao mano Ele é como um pai Pra você É E tamo chegando Tá, gente No Silvio O Albertini Jr Tamo chegando Já perto Aí das duas mensagens Olha isso aqui O mano é um lixo Risashi Miyamoto Neto Mano, vamos pichar A casa do velho Esse final de semana Manda um pix das tintas O Danilo Souza O Danilo Souza Deixei Deixei de seguir o velho E ganhei até na Telec O Daniel Silva Oiê Oiê, véio Sou seu fã Ufa Quando chegar no Rio de Janeiro Pede pra experimentar o microondas Você vai amar Agora eu sei o que é microondas Eu não sabia o que era Eu não sabia o que era Essa porra de microondas Essa galera é muito do mal Claro que é do mal Deixa eu falar um negócio pra você Meu povo Daqui a pouco Daqui a pouco O Joneta vai colocar Aquela animação do South Park Que ficou espetacular O Kleber ver Espetacular Ô Joneta Coloca ali então O que o mano pediu Eu tentei só rápido Eu tentei Acho que a da Juventus Lá que eles fizeram Não tem mais Não, eu posso Era uma edição limitada Era uma edição limitada Mas se você quiser Eu dou um jeito Que é legal pra caramba Com style É uma cervejinha da Consul Do Juventus Eu quero também então Beijo E passa o Pix aí Que eu vou pegar uma dessa Eu vou Edição Edição São Paulo Não tem? Não Não pode fazer Né o animal Ô Ô Ô Mano Eu vou ver Você também quer Kleber? Queria Porra Tentei até achar Não consegui Eu vou Eu quero Ficou top Eu quero ver Eu vou ver Eu vou ver isso aí E aviso vocês Show O véio fanático do Verdão Beija esse véio É pé gelado Igual a cervejinha da Consul A congelar Menos 4 graus O véio Congela mais ainda É Nossa Que foi? Não Tem coisa Eu tô lendo antes Que tem coisa que não dá Não Também não dá Lê pô Não dá Dá Lógico que dá O LST 2118 O véio deveria Pedir desculpas ao Mano Pelas ofensas E agradecer aos elogios De Kleber Monstro Obrigado Eu concordo O César Campagna Campanha A vida é movida Pelo engraçado Deixei de seguir o véio Minha mulher saiu do resguardo É bom O Super Games Nostra Mano Por que você não interviu No nascimento do véio É que eu não era nascido ainda O Rota de Marque Campanha para deixar de seguir o véio safado Que isso gente É Eu não vou fazer ainda Mas eu tô pensando já na hipótese Porque eu tô muito chateado Eu movi a vida do véio Como o Malmé Moveu uma montanha E ele não reconhece isso Põe aí a charge Põe aí a charge do Omerda Machado Para o Kleber Se liga aí Kleber Se liga Ô Kleber Você já assistiu South Park O desenho? Nunca Nunca Mas eu vou ver aí agora Mas depois Aproveita Põe aí Para você ver South Park Você não vai acreditar Se eu te conheço Você vai adorar Põe aí o Omerda Machado É para o Kleber E para o amigo do mano Olha a cidade do South Park É muito igual É muito igual Cadê o Carter? Olha esses bonequinhos aí Kleber São os que fazem o programa Olha esses aí Ô Kleber Depois assiste Que você vai chorar Aí os caras fizeram Nossos bonequinhos lá Ô Berdan Fala gosta Começa já o programa Atravessados Quem esse batai que é? Não sei quem esse cara Que está falando Aquele que te filmou O batapá Trouxa né velho Você vai amanhã Naquele passeio também Que todo mundo vai? Qual o passeio? Eu passei o pau no seu rabo Você esqueceu do acordo? Que acordo? A cor dos meus homens Veja se o velho Viu o vídeo Das duas tomando banho Junto lá em Araraquara Você viu? Que duas? Ele fala As duas bolas Do meu saco Agora está na hora De fazer meu almoço Vai fazer meu almoço Só que O que você falou Para ela fazer Para você comer hoje? Qual que é o cardápio? Eu curo meu pau Esse câmera é um animal O velho Você tem abraço? Tem Então abraço Para a galera lá de Rondônia Eles tem uma fábrica de pimenta Que se chama Tipo Reino Redondo Lucas Quem que foi agora? Eles estão rindo à toa Fala de novo Como se chama A fábrica de pimenta? A fábrica de pimenta Se chama Tipo Reino Redondo Você conhece a Larissa Lá de Indaiatuba? Que Larissa que é? Eu quero que te enviou a linguiça Tomar no cu Ele é muito prego Caralho Caralho Sai nesse Caralho O Verde é foda Puta Engraçado demais O bagulho Da hora Caralho Que doideira Mas Depois Se você assistir O South Park Você vai achar Mais engraçado ainda Caralho Tem o Uber Da Machado De hoje Ô Joneta Você não gostou Velho Não gostei Ai caralho Meu Deus Nossa Senhora Você é louco Deus Meu Deus Vai tomar loucura Deus do livro Ah mas você fez no pacto Velho Aí você quer abandonar agora Olha a camiseta do Kleber Olha a camiseta do Kleber Aí velho O Uber O Uber O Uber Tá no veneno Com o velho O Uber Quer dar pro Kleber Não é possível Pelo amor de Deus Tem mais Tem mais o Uber Não O Paulo Prendis Bem já Revelation Ou Aces High Aces High É Cadê Tem muita gente Reclamando que eu não leio Mas não aparece aqui Pra mim Tô vendo tudo Marcelo Vieira Velho O que significa O adjetivo morfético É um Que vem de Morfeu Ele é de Morfeu Cara Cara Lerdo Doente É o cara Com sono Né Isso que quer dizer Morfeu O cara era muito sono O cara falando Que os caras Que é Pay per view Da lua de mel Do Joneta Esses caras são loucos Ah mas o nosso público É esse Mas não vai dar nada Joneta Joneta É tão É tão devagarzinho Franciarley Pereira Benja Coloca o vídeo do Oberdã Pro Clebão ver Ele acabou de ver Puta que pariu Será que o Oberdã Não vai fazer nenhum Esculachando-se Mano Crebre O Francisco Cevalos Vou recepcionar o velho Com bandinha e tudo Boa Se você segurar o Rojão Ô véi Você não tem roupa Pra essa festa não hein Rio de Janeiro Todo mundo luta MMA Mas eu também luto Cara Ah se luta eu vi Para de incitar violência Os caras estão na boa Eu tô na boa Eu tô com medo De levar minha bolsinha lá Mas não sei se vou conseguir Levar ela Nossa olha isso Cara Você tem que tirar as pilhas Pra poder entrar Na aeronave Dona Rose Dona Rose já separou Já separou a jaulinha Pra levar o velho No bagageiro Tá uma loucura Não agora Tem a lei do velho Que ele pode ir na cabine Agora Olha isso O Ronaldo Hannes Meu filho trabalha na azul Né mano Trabalha lá Trabalha lá Engenheiro da azul Boa Joneta Sábado Vai descobrir Como é fazer um pacto Com o Demo Por que meu amigo Por que ele tá falando isso É porque vai casar Ah o cara Eu não achei isso Ah não Não era Pelo contrário Foi a coisa que salvou Minha vida Foi o casamento Os caras vão Pichar a casa do velho É todo mundo Olha olha Sete mil delinquentes Fica vendo essa live Sete mil delinquentes Delinquentes O cara tá na hora Não sou ingrato Os caras só pensam mal De mim É que vai dar Na festa junina Você viu Falei lá Na barraca do beijo O cara falou assim Se o senhor colocasse A barraca do tapa O senhor ganhava dinheiro É assim que funciona Os demônios só pensam nisso aí Ó Amanhã nós vamos colocar Os vídeos Que a gente precisa encerrar Por que Fez a minuto É Nossa Meu Não consigo ler 60% dos chat Não dá pra ler Deixa eu mandar um abraço Só Deixa eu mandar um abraço Pro Beto Souza Ele quer que você mande um abraço Pra ele Ele admira só Olha palmeirense doente Beto Souza Beto Souza Abração é pra você Nós Gosta demais do programa Só assiste o programa Aqui um abraço Beto Deus abençoe você Viu Mas que o Palmeiras Vai se encerrar lá Hoje vai O que O velho Tá levando Ganhando de grana Em cima do Clebão Se o Clebão Ganhasse 10% O Clebão já tava rico Tá Mas já botei Advogado no caso aí Valeu meu menino Valeu Valeu Beijo Até lá Valeu 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 Se inscreve no canal Rapaziada Deixa seu like aí Coloca aqui embaixo O comentário Tamo junto Crédito para o canal do Benja E até o próximo vídeo Tchau Ei Quer ganhar 10 mil por mês No Youtube Sem aparecer E não Não é piada Tem um treinamento completo Por apenas 35 pila O link tá No primeiro comentário fixado Vai lá Você não vai se arrepender